Que tal um bom lugar para ler um livro? Aliás, mais do que isso, um espaço para tomar um café e ter um bom papo sobre literatura. É a nova livraria da Caramuré, inaugurada no bairro da Pituba, aqui em Salvador. Aliás, o Novo Espaço tem a proposta de resgatar as livrarias de bairro. E em grande estilo, desde terça-feira, uma vasta programação cultural vem sendo realizada no local, exatamente para marcar a inauguração do espaço. O artista plástico e editor Fernando Oberlander, uma das cabeças da Caramuré, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Fernando. Tudo bom? Tudo bom, Gerson. Muito obrigado mais uma vez a vocês aí pela atenção com a cultura da Bahia. Prazer todo nosso. A atenção com a literatura da Bahia. Isso é muito bom. Agora, me conta uma coisa. Numa época em que a gente viu aí grandes livrarias sendo fechadas em Salvador, em grande parte por conta do impacto da pandemia, você vem agora com a inauguração de uma nova livraria, esse novo espaço da Caramuré no bairro da Pituba. O que que movimenta você nessa nova aposta, Fernando? Olha, eu acho que a gente precisa... Nós estamos num momento de transformações. Isso aí é inegável, entendeu? E aqueles que queiram negar que tem que se mudar, tem que se transformar, vão acabar perdendo espaço. Então, a gente pensa no quê? A gente pensa num momento de como é que o livro estava, como é que o livro está sendo consumido hoje. Então, a ideia da gente é fazer uma livraria em que o livro, além de você consumir o livro, você tem uma experiência com o livro. Coisa que no passado você existia, porque as livrarias daqui eram frequentadas pelos autores, eram frequentadas pelos intelectuais, pelos jornalistas, né? De uma forma mais próxima, não tão informal. Quando você chega, às vezes, numa grande livraria, como já chegou em outras, entendeu? Você chega, simplesmente, compra o livro e vai embora. É verdade. E essa proposta, quando você fala de oferecer para o leitor, para o cliente, uma experiência com o livro, você está querendo dizer que o espaço da livraria pode ser muito mais do que um mero espaço ali de estantes cheias de livros? Ou seja... Exatamente. E o que mais seria esse, Fernando? Para ela conseguir fazer isso, ela não pode ser tão grande. Ela tem que ser uma livraria pequena. Ela tem que ter um atendimento personalizado. Muitas vezes a pessoa quer um livro, mas ela não sabe qual é o livro que ela quer. Ela quer comprar um livro, ela quer ler alguma coisa. Então, é importante que as pessoas tenham essa possibilidade. Ali, eu posso oferecer uma indicação, conversar sobre literatura, entendeu? Isso o ambiente todo cria. Não só o treinamento, não só o treinamento do vendedor, mas, às vezes, você está em um ambiente falando, ah, eu ligo esse livro aqui, é bom, se indica. Então, para isso, você tem que ter um ambiente aconchegante. Você tem que ter um ambiente que possa permitir esse diálogo. E isso que a gente tenta procurar. Tem que oferecer isso, né? Nessa proposta. Além de você poder tomar um café, tomar um vinho, uma coisa desse tipo, que vai acrescentar também a esse estar, né? Tanto estar, como levar para casa. Porque você pode comprar um livro, se eu já estou querendo ficar em casa. Ah, então eu compro o livro, compro o vinho, compro alguma coisa e vou para casa curtir. O prazer de ler. O prazer de tomar o vinho junto. O que o livro é prazer. Fernando, a Caramurê, ela vai num sentido meio que contrário ao que o mercado hoje aponta. As livrarias de rua estão em dificuldade em diversas partes do mundo e em outras partes do Brasil. Elas estão num processo, inclusive, de fechamento. Salvador quase que não tem uma livraria. Na verdade, eu não tenho recordação de uma livraria nos moldes da proposta da Caramurê hoje. É uma aposta arriscada ou é uma iniciativa que também perpassa pelo prazer de conviver com a literatura em um ambiente que respire a literatura? Fernando, bom dia pra você, que eu não tinha falado com você ainda. Mas olha só, eu descolo um pouco de você no sentido do seguinte, eu acho que essa pequena livraria, ela é tendência mundial. Ou seja, houve um tempo que as livrarias de rua saíram das ruas mesmo. Mas eu acho que a livraria de rua hoje, ela é tendência mundial. Essa livraria de barra é tendência mundial. Em São Paulo, você tem livrarias que são assim, algumas maiores, outras menores. Eu vejo que quando eu tive, a última vez que eu tive em São Paulo, eu fiquei numa rua que tinha uma pequena livraria. E tinha sempre um ciclo de pessoas ali pela redondeza, que frequentavam, compravam, pediam título. A própria livraria da Vila, em São Paulo, que é muito conhecida, ela começa com essa proposta e ela se mantém até hoje, entendeu? A livraria, uma das melhores livrarias que você tem em São Paulo. que é a Martins Fontes, é uma livraria praticamente de rua, ela é um centro comercial, não é um grande só. Entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas têm um... E lá você tem esse tipo de diálogo. No Rio, você tem a Blocks, você tem Argumento, são livrarias de bairro, livrarias. A própria caverna tem livraria no Leblon, que ele abre em Palema. Mas aqui em Salvador, esse é um movimento novo, né? É, esse é um movimento que já existiu algum tempo atrás, principalmente, os dois exemplos que eu mais ressalto é as grandes autores, no tempo que era ali no Itaigara, e a Livraria da Torre, que era no Rio Vermelho, que fez muito sucesso também. Acontece que Salvador é uma cidade que teve uma urbanização, por exemplo, é uma cidade de uma urbanização difícil, historicamente a gente vê isso, né? E alguns shopping centers, os shoppings centers surgem em Salvador para realmente levar comércio numa região que não existia comércio, né? E isso movimentou as pessoas para os shoppings centers, que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Agora, em alguns pontos, em alguns lugares, os shoppings atrapalharam o comércio de bairro, que perdeu-se. O comércio, não só o comércio popular que ainda tem hoje, mas o comércio. Eu, de classe A e B, por exemplo, ele tinha em todos os lugares, tinha na Barra, tinha na própria Avenida 7, na Rua Chile, né? E esse comércio acabou se perdendo por conta disso. Fernando, e como é que você avalia o mercado literário, né? Porque, volto a citar, a gente teve aí algumas livrarias que fecharam as portas, grandes livrarias, essa facilidade do leitor de acessar livros de forma online, livros virtuais, isso também tem impactado no mercado? Como é que você avalia os autores? Eles estão optando também por novas plataformas para produzir suas obras, seus novos livros? Aliás, amanhã vai ter até o lançamento, né? Do livro Poeminhas Naturais, de Fernando Pessoa. Isso. Aí mesmo, né? Poeminhas Naturais, de Fernando Pessoa, ilustrado por Iris Pirajá, é uma ilustratura baiana maravilhosa, ela vai estar lá, autografando, e o livro é lindo, é um livro todo feito em aquarela, é um livro lindo, um livro de Fernando Pessoa com poemas, é uma antologia de Fernando Pessoa com poemas sobre a natureza, chama-se Poeminhas Naturais, conto com todo mundo lá. E hoje a gente tem Mário Lhoa, Mário Lhoa e Marcos Vinícius Rodrigues, é... Mário Lhoa, que é um... Violonista Mário Lhoa, é, tá marcado pra seis e meia da tarde, não é isso? Exatamente. Costumo dizer que ele é um monstro do violão, porque ele é genial. Ah, certamente. E Marcos Vinícius também é outra figura fantástica da literatura. E no domingo a gente termina com o Lucas Lucas. É. Que faz um trabalho de MPB muito bacana também. Mas olha só, respondendo a pergunta de vocês em relação à influência do digital no mercado literário, eu quero dizer a você o seguinte, que esse processo é um processo que já vinha acontecendo, a pandemia antecipou esse processo, tá? Então, no momento que ela antecipa esse processo, ou seja, as pessoas estão consumindo digital, não só o digital, que eu acho que ainda vai se estabilizar, esse aumento do consumo do livro digital, ele vai se estabilizar em breve, porque o livro físico, em alguns casos, ele é mais preferido do que o livro digital. Como também o consumo do livro físico de forma online. Então, isso houve um aumento muito grande, entendeu? E essas plataformas de vendas de livro, tipo Amazon, tipo Instante Virtual, elas acabam vendendo, às vezes, condições em condições mais em conta do que a livraria física, né? E principalmente as grandes livrarias que vendem mais best-sellers. Então, um best-sellers que você, porque livro é economia de escala, quanto mais você imprime, lembra mais o custo baixo. Então, dentro dessa perspectiva, aquilo que tem mais saída, que vende mais, porque a mídia dá mais, porque você tem um, o acaba você podendo vender mais barato, se imprimir mais, mais títulos, entendeu? E é através desse mecanismo que as plataformas conseguem ter um preço mais baixo e com o conforto você recebeu em casa, tá? Então, onde vai, por que que eu vou na contramão? Por que que as livrarias de bairro, elas vão na contramão? Porque elas vendem aquilo que é muito específico. Então, elas funcionam para aqueles amantes da literatura, que gostam de ler, e que não vão, não estão procurando apenas aquilo que está na rede. Aquele livro daquele autor, principalmente quando se trata de início de mercado. Livros, por exemplo, dos religiosos, dos infantis. Você vai ver em breve, você vai ver livrarias com essas pegadas, entendeu? Porque ela atrai um pouco o que é aquilo, o que é se aprofundar naquilo, o que é pesquisar sobre aquilo, entendeu? Fernando, a livraria da Caramurê não se propõe ser apenas uma livraria, mas um ponto de encontro da cultura. O que esperar dos próximos meses com o funcionamento dessa livraria aqui em Salvador? Então, a ideia, a ideia da gente é criar uma dinâmica de ponto de encontro. Então, a gente vai criar eventos, a gente vai ter uma programação de eventos, a ideia que a gente tem, inclusive, vamos dizer assim, comum com o próprio Madison Plaza, que você tem ali, você tem parceiros, como a Cubana, inclusive a Cubana, no sábado, está fazendo um trabalho bacana lá, que é o Cubanito Amigo, que eles fazem um combo com o sorvete e um bolo deles lá, que eles oferecem, a renda toda vai ser para obras de assistenciais em uma indústria, né? Tem a Canec, que é uma parceira nossa, que faz uns trabalhos muito bacanas, tem a Companhia, Então, a gente vai tentar fazer ali um centro de eventos. Estamos trabalhando para isso, tá? E a partir disso, a gente vai conseguir atrair todo esse público que gosta de pensar. Nós estamos com carência de pensamento, amigo. Eu acho que as pessoas precisam sentar para discutir, pensar coisas positivas, pensar coisas como valores como democracia, valores como direitos humanos. Isso precisa ter um lugar. E a gente quer ser esse lugar. A gente está conversando aqui com o artista plástico e editor Fernando Oberlander, proprietário da Caramurê. E a Caramurê, Fernando, ela não é só uma livraria, é uma editora também, não é? Fale um pouco mais sobre o perfil da Caramurê, porque eu, pelo que conheço da Caramurê, são livros que prezam muito pelo aspecto artístico da própria obra, não é isso? São livros muito bem finalizados, muito bem editados. Como é que você define o perfil da Caramurê hoje? Olha, eu acho que são duas coisas, três pontos muito claros que definem a gente. Primeiro, a gente tem uma preferência, isso não é que seja excluído ninguém, a gente tem preferência pelos temas e pelos autores da Bahia. Então, isso é a nossa primeira missão. A segunda missão, que não é menos importante que a outra, a gente prima pelas, pelos valores de direitos humanos, democracia, que são fundamentais para a sobrevivência de alguém que lida com o conceito, com o conteúdo, pelo menos ao nosso ver. E o terceiro conceito é justamente ter o cuidado estético, plástico, cuidado com o livro. Então, é o tratamento do livro com cuidado, com amor. Então, esses três conceitos definem a Caramurê. Pelo menos essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. É isso que a gente tenta fazer isso há 25 anos. Esse mês de setembro a gente faz 25 anos de editora. Que maravilha, parabéns. E nessa semana, especialmente agora, por conta da inauguração do Novo Espaço, só para reforçar aqui, hoje vai ter Mário Ulhoa, violonista. Mário Ulhoa, às seis e meia da tarde, depois a apresentação com o escritor Marcos Vinícius Rodrigues, que estará autografando. Eles estão juntos, vamos fazer um bate-papo. Ah, vai ser junto, né? Então, e o Marcos Vinícius vai estar autografando o livro História e Histórias da Bahia e o Mar. E o Mar que nos abraça, não é isso? E o Mar que nos abraça. E amanhã, lançamento do livro de Fernando Pessoa, Poeminhas Naturais. A livraria está no Madison Plaza, ali do lado da Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba. Confere? Isso. Maravilha. Fernando? Eu só queria dar uma dica. Diga. A entrada do Madison Plaza é em frente à estátua de João Baldo Ribeiro, por coincidência. Olha aí, tá vendo? Tá ali tomando conta, então, né? Tá tomando conta da livraria. Fernando, parabéns pela conquista. Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você é super bem-vindo aqui conosco. Então, um prazer falar com você. Bom dia e até uma próxima. Prazer é nosso. Muito obrigado a vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem com a cultura da Bahia. Eu acompanho vocês e sei o quanto vocês incentivam a cultura da Bahia. Muito obrigado. Maravilha. Fernando Berlander, editor da Caramure, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Agora são 7h44 na Tarde FM.